Diego de Navarro e Alô Vivo! Estou aqui com o gerente de vendas da Honda Dream, Augusto Assunção e Augusto, e esse lançamento aí? Que moto é essa? O povo quer saber! Valeu, Xander! Nova Fireblade, a moto ela ganhou 11 cavalos, ela teve um crescimento de cavalaria, ela sou modelo interior, ela perdeu 13kg, então a moto ficou muito maravilhosa, ela vem em duas versões, ela vem a versão mais urbana, que é a Fireblade ABS, e a versão SP, que é a versão para pista, com os controles eletrônicos. Olha pra ela, o design dela, ela ficou uma moto bem compacta, o design, a Honda sempre preza muito pelo acabamento, pelo design da moto, dá uma olhada no painel dela, ó! E assim, a gente tem a opção, é um painel configurável, tem várias funções que a gente pode estar, a gente escolhe o que é que vai exibir, você tem o pronome pra você brincar, deixa eu ligar ela aqui pra vocês. Você tem aí uma... Só lhe cumprimentar e agradecer, um abraço! Então, tem muitas configurações que você pode fazer, configurações pra pistas, você pode configurar quando você quer trocar o óleo, você tem muitas configurações na painel. Então assim, essa moto a Honda trouxe aí pra aquecer o mercado, aquecer o mercado esportivo, aquecer o produto, essa logo vermelha, identifica as motos mundiais, as motos que são fabricadas na Honda Japão. Esse modelo, qual é? Esse é o modelo ABS. ABS. A versão SP, ela tem... Ela tem as suspensões, são todas eletrônicas. Regulagem, tudo eletrônica. Ela é. Ela não vem com pedaleira, ela é pra um passageiro só. É uma moto race, sim. É uma moto que tem proposta mais race. Puro sangue. Olha o escapamento. Olha o escapamento. Show de bola, meu velho. Gondinho gosta de acelerar. Lindo o som dela, o design dela ficou muito bonito. E quem quiser comprar, quais são as condições que a loja oferece? Essa... Pra atender melhor o mercado nesse momento de lançamento, a Honda tá trabalhando com um sistema de pré-venda. Pré-venda. Então, se diz uma concessionária, a gente faz o pedido, o pedido vem para o nominal pro comprador. Então, elas têm aí, hoje, 76 mil a versão ABS, 86 a versão SP. Com os produtos eletrônicos. Isso hoje é junho de 2018. E aí, as condições, a gente tem taxas boas de financiamento, tem condições bem interessantes para a gente adquirir. Aí, você pode procurar. A versão está disponível na Honda Dream, tanto na Ribeirinha de Brito e na Avenida Norte, ali, frente a Jacaó, na Avenida Norte, 25, 91. Como? Lembrando que é um modelo diferenciado, né? É um modelo topo de linha da marca, né? Tem outra, além dessa, acima dessa? Na proposta Race, é a... Topo de linha. É a topo de linha. Fazer um modelo SP, né? É um modelo SP, SP. A gente tem o modelo na parte do scooter, a gente... ADV. ADV. Show de bola, meu velho. Mandando aquele abraço pro Rafael Cantarella, hein? Ah, é? Rafa tá lá em Portugal, testando as scooters lá. Rafa tá lá em Portugal. Abraço, Rafa. E... Aí vai andar, vai andar nela também. É. Mas tem impressões boas também dela. Essa é a EXA DV, e ela também, a venda dela é semelhante a essa, né? Semelhante também é formada de pré-venda. É pré-venda. Ou seja, você tem que comendar pra ter a sua. Scooter, 750 cilindradas, câmbio automático de dupla embreagem. Você tem... Ela tem... O modo de pilotar, você pode pilotar ela no Drive. No Drive Sport, que tem um giro maior. Você tem a opção de trocar, de fazer as trocas manuais. Olha aí que nave. Show de bola, meu velho. Chave presencial. A chave que a gente já encontra hoje na... Nós já encontramos essa chave na... Na Discuter, na SH150, na SH300. Tomada 12 volts. Tomada 12 volts aqui, ó. Isso é importante dentro do bagageiro, que em... Em caso de chuva, você pode também carregar seu celular. Tem... Tem iluminação. Iluminação do porta-malas. Essa é uma moto que tem freio de mão, né? Freio de estacionamento. Olha aí. Freio normal. Freio de mão. Aqui é o indicador de freio, né? Mostra acionando e desacionando aqui. Só puxar pra acionar e pra soltar um toquezinho. Drive. Drive Sport. E aqui, ó. A gente pode colocar ela pra... Você muda pra mecânico ou automático? Ah, você muda pra mecânico e automático. E a gente faz a troca de marcha aqui no shift. Mais... E menos. Ah, legal. Painel completão. Show de bola. Como o Xento falou, ó. Vou... Feio de estacionamento. Senta aqui o... P de parque. Entrou em marcha. Pago neutro. Drive. Drive Sport. Show de bola. E o preço da... 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 Brincadeira. 56. 56 mil. É isso aí. É um modelo diferenciado, um público diferenciado. E... Tecnologia aqui é a vontade, viu? Eita, mostra de novo aí. Tem pra abrir aqui o compartimento? Olha aí. Show de bola. Ele... É... Na... Ele tem a posição do zero. Primeiro estágio, ele libera o banco e o combustível. E o próximo estágio, ele liga a motocicleta. É isso aí. E tem ajuste de suspensão? Você tem ajuste de suspensão e você ajustando a bengala direito ele ajusta as duas no mesmo padrão. Só precisa ajustar um dos lados. Legal. Ele já acompanha o mesmo ajuste. Aqui tem um parafuso e ajuste. E aqui não. Aqui ele vai automaticamente. A bolha. Bolha ajustável. Bolha ajustável. Você facilmente ajusta a bolha na viagem. E aí, já encomendou a sua? Hahahaha. Valeu, Augusto. Obrigado por participar aqui do canal. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença. E... Vamos... Vamos seguir. Vamos conhecendo. Vamos conhecendo o produto. Vamos vendo as novidades. Vamos nos interando. Sabendo o que está acontecendo. Isso aqui é importante. A gente saber o que está acontecendo no mercado. Saber o que o mercado tem para oferecer de produtos para a gente. Hoje tem muito produto bom. A concorrência hoje está bem maior, né? A Correste está bem maior e hoje o nível dos produtos está bem elevado em todas as marcas, então é importante a gente conhecer o que é que tem de bom. E também a confiabilidade dos equipamentos. Isso. Todas elas hoje, as duas também têm como mix de alta assinada da Honda, três anos de garantia e três anos de cobertura e assistência 24 horas. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. É o Honda Assistência. O Honda Assistência. Então é um produto que agrega valor somente para quem gosta de viajar. São duas motos para quem curte, pegar a estrada. Aí aproveita e fala, o que é que o Honda Assistência oferece ao cliente? Ele vai fazer, o Honda Assistência, ele te dá uma cobertura de, caso você tenha algum problema mecânico na motocicleta, ele te reboca, ele te, até inclusive pane seca, furou pneu, faltou gasolina, algum problema mecânico, algum som que aconteceu com a motocicleta. Se você tiver algum sinistro, roubo, o que acontece? A Honda vai te buscar, a Honda Assistência é bem ampla, ele te hospeda se você estiver fora do seu domicílio, ele te traz de volta para casa. Se você estiver com a motocicleta e a concessionária que você esteja não tem a peça, ele vai buscar essa peça na concessionária que tem também. Então ele é um produto bem, é um produto que agrega muito valor e ele também é pelos três anos de garantia. É um serviço que dá assistência ao cliente. Ele só não é o seguro para trocar a moto em casa de furto. Aí é outra coisa. Ele não vai cobrir a moto, mas ele vai te dar todo o suporte, inclusive se não houver um sinistro em caso de furto, paga até o serviço de despachante para desembaraçar. Desembaraçar. Para resolver a... Você não paga nada mais, você comprou a moto, você já tem. É um valor que está agregado à moto. Os modelos que tem, vai até a CB500, né? Isso, 500 cilindradas acima, todos esses modelos... Todos os modelos 500 acima. Ele já tem esse serviço. Três anos de garantia, os três anos de cobertura e assistência 24 horas. Você quer mais o quê? Quer o quê agora? Quer um desconto? Fale com o Augusto que ele desenrola. Show Augusto, valeu. Obrigado pela apresentação. Fale com o Augusto, valeu. Fale com o Augusto, valeu. Bet you can't see me Pull me out of here Feels like I'm drowning Invisible Cause you can't see me In the shadows of my fear Feels like I'm drowning Invisible 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 Frozen baby longing To be found My head is spinning Round and round Go now without your love Feels like a sin Like sliding a razor blade against my skin Bet you can't see me Pull me out of here Feels like I'm drowning Invisible Cause you can't see me In the shadows of my fear Feels like I'm drowning Feels like I'm drowning Invisible 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 Invisível Invisível